Oi pessoal, eu sou Lenita aqui do canal Coisas da Lenita e eu resumi nesse vídeo e no vídeo passado seis horas de trabalho em 30 minutos e 20 minutos de vídeo. Então foram seis horas trabalhando aqui no jardim, mudando coisas de lugar, alterando a paisagem aqui. A minha prioridade com casa é sempre o conforto. Eu gosto que a casa tenha lugares aprazíveis, cantinhos que você possa ficar. Então ainda dentro da semana da organização, o que eu tô fazendo nesse momento é organizar o meu jardim, o externo. Ainda falta muita coisa para a gente fazer dentro de casa, como cozinha, terminar gavetas, mostrar o escritório, o ateliê, mas eu tô indo à medida que as emoções estão permitindo e também usando a questão do meu tempo, equilibrando o trabalho que eu faço aqui para o canal, com o trabalho que eu faço fora do canal. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar você curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e eu aguardo você aqui no final para dar o cheiro, abraço a Conchego. Então eu espero que você goste desse vídeo. Eu amei. No final das contas, agora convivendo com tudo, teve um temporal aqui ontem e eu olhando tudo eu gostei demais, gostei demais. Ainda não fiz o organizador, não fiz o organizador, mas tá na... tá quase. Quem sabe? E aí Tchau, tchau. 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 Ok, pode me chamar de doido que eu acho que eu sou também. Sei lá. Acho que eu sou meio maluca mesmo. Tchau. Tchau. Ai, gostei da ideia. Por que eu não tivesse ideia antes? Vamos ver aqui. Bebe a amar. O outro ficou melhor aqui. Tchau. 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 Eu fiz, aí eu vou botar aqui. Depois eu vou trocar esse parafuso aqui por um outro. Mas o que eu quero por enquanto é isso. Vou mostrar pra vocês. Eu botei mais uma rede aqui na varanda. Eu tinha botado ontem, pras crianças brincarem. Porque originalmente essa varanda era pra duas redes, né? Aí botei a mesinha pra cá e depois eu mostro pra vocês. Porque eu ainda falo que eu tenho vontade de limpar o quintal. E agora eu tô tentando decidir aqui onde eu deixo essas plantas. E também aqui eu canto. E eu vou limpar e definir o que eu faço. Essa aqui tava no chão ou eu vou plantar no vaso? E aí E aí Obrigado. 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 Eu não quero estragar essa mesinha e quero apoiar a planta nela. Eu não uso essa bandeja e tenho esse jogo americano, só sobrou esse, então eu vou cortar ele. Obrigado. 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 O cansaço bateu. Uau. Gente, bateu um cansaço agora. Meu Deus, já vai dar uma hora. Eu achei que ficou mais bonito aqui. Aquele vaso eu botei ali, estou na dúvida ainda. E a lixeira ficava ali atrás do sofá. Então agora eu vou ter que arrumar outro lugar para ela, a lixeira do quintal, né? E ainda falta o lado de cá. E eu tive uma ideia para fazer um cesto para botar as minhas cangas de praia. Mas eu vou fazer. Quando eu fizer eu mostro para vocês. Já está o material ali. Agora falta molhar tudo. Daqui para lá está tudo pronto. Daqui para cá eu vou fazendo durante a semana o que está faltando. Porque o cansaço bateu e ainda tem coisa para resolver lá dentro dessa. Então vou só tirar o lixo aqui, molhar. E eu mostro geral aqui o que a gente fez hoje para vocês. Eu acho que a gente deu um bom pontapé. Ainda falta um monte de coisa assim. Eu olho, sei o que tem que fazer. Mas eu precisava dar essa cara para o quintal. Porque estava meio... Não adianta, você cuida da casa e olha para fora. Olhava da janela, tudo cheio de mato. Eu falei, não, tem que ir lá limpar. Então hoje eu tomei essa decisão. Hoje eu ia limpar a sala. Mas o quintal estava pior do que a sala. Porque a sala eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Estava limpo. Acho que eu gostei. Acho que eu gostei é ótimo mesmo. Vou ver ainda se eu gostei. Eu lavei a varanda, joguei água, lavei vidro. Eu nem filmei porque... Quebrou o pé. E aí 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 Obrigado. 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 Ali as minhas coisas para guardar. Tudo limpinho, bem limpinho mesmo, olha. Caminho sem mato. A fonte eu tinha limpar essa semana. Aqui eu deixei assim. Aqui vai nascer plantinha, né? Então eu vou deixar aqui assim. Para dar um ar florido. A outra opção, essa opção de cortina aberta, eu só vou usar quando tiver visita. Fora isso, ela vai ficar sempre fechada. Ela vai ficar assim. Que aí eu cubro a entrada lá de trás. A lixeira eu passei para aqui. O cérebro vai confundir, né? Porque eu normalmente vinha para jogar lixo de planta, né? Aqui em cima no final eu deixei assim. Esqueci só de botar terra nesse vaso que está precisando. Aqui eu deixei. A bicicleta foi para lá. O vaso que era daqui eu deixei esse caminho livre. Só que o Maurício ficou de vir trocar para mim essa peça que está podre. Aqui eu fiz uma boa limpeza. Plantei esse alfinete, eu achei ali no meio das plantas, eu trouxe para cá. Esse vaso que era aqui eu levei para lá. O toco de árvore que era aqui eu levei para lá. Aí diminui aqui o volume de coisas. E aqui ficou assim. Quando as crianças estiverem brincando aqui, a gente tem mais uma opção para sentar, para deitar. Gostei muito do resultado. Trepadeira já está presa. Tem coisas para fazer, mas o cansaço bateu, né? Foi muito trabalho. Graças a Deus trabalhei bastante, tive força. Isso que importa, né? Teve uma hora que eu falei, acho que não dá mais não. Aí fui mais um pouco, mais um pouco. Botei terra nesse vaso aqui. Que estava sem terra. Plantei. Plantei alguma coisa aqui que eu não lembro mais o que foi. Eu plantei tanta coisa, gente, que eu já me perdi. Aqui eu deixei o motivo de onde tudo começou no jardim hoje, né? Aquela casinha ali eu vou ter que melhorar ela, que ela está caindo. Tem que botar um prego aqui que caiu, que isso aqui ficava pendurado aqui. Caiu. Está só apoiado. Tem que refazer aquele vaso ali. Tem muita coisa para fazer. Aqui eu vou criar esse canto aqui. Eu ainda vou mexer outro dia. Hoje mais não, né? Bagunça. Não olhe para lá. Deixa eu tapar aqui. E aqui ficou assim. Ficou com menos coisa. Mas a era está tomando conta. Eu quero repintar essa janela. Assim que eu puder. Se tiver tempo eu vou repintar. Esqueci de podar aqui. Eu ia podar essa planta. Esqueci. Vou podar antes de entrar. Bom. É isso. Mais um dia. E agora o jardim sem mato. O mato que foi nascendo agora. Ah, aquele vaso ali estava aqui. E eu levei para lá. E aqui tem umas horas que... Olha que fofa é ela. Muito fofa, né? Aí limpei aqui atrás. Arrastei esse imóvel. Eu fiz muita coisa que eu não filmei. Porque eu não dou conta, né? A mão suja. E aí... Agora eu vou almoçar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos lá para o nosso cheiro abraço, aconchego. Olha, eu vou fazer o sorteio dos membros. Para ver quem vai ganhar aí uma consultoria, né? Caso você queira. E se você não é membro e quer uma consultoria de decoração. De mudança dentro de casa. É só entrar em contato pelo WhatsApp. Que eu faço isso de forma virtual. É meu trabalho. É obviamente que eu cobro por isso. Mas você querendo, entra em contato. Que a gente marca aí uma consultoria. Tá bom? Então vamos lá. Cícera Valéria. Um cheiro, um beijo aconchego. Maria Vieira. Você fez aniversário agora em fevereiro. Fez 64 anos. Mulher, tá cheia de disposição aí, hein? Meus parabéns, tá? Parabéns de todos nós aqui do canal. Que Deus te dê fartura, abundância, alegria, felicidade. Sabedoria para viver, né? Que é tudo que a gente precisa. E saúde, né? Que o resto a gente vai conquistando. Pra ter trabalho, né? Pra Sibeli Arrebola. Adoro seu nome, Sibeli. Eu tô sempre falando com você. Eu gosto que você... Eu acho que... Tenho certeza que é você. Que no final da mensagem bota uma florzinha. Ela é você. Pra Adélia Alves. Ó, vou me balançar logo que eu vou deixar vocês tontos. Um cheiro, Adélia. Pra Edi Cerqueira Rosa. Um cheiro, Edi. Pra Maria Reia de Portugal. Portugal presente aqui sempre. Muito obrigada, viu? Maria Sueli Barbosa. Nós amamos cheiro. Rita de Cássia Silva. Um beijo, um cheiro, aconchego pra todos vocês. Gratidão por tudo. E até o próximo vídeo. Eu espero vocês. Tchau. Ah, deixa aí pergunta pro Papo de Comadre. Que eu vou catar as perguntas de vocês pra fazer um Papo de Comadre essa semana. Pode ser? Então vou esperar a pergunta de vocês, hein? Pergunta aí. Se quiserem que eu mostre alguma coisa, é a hora. Bota aí que eu mostro no Papo de Comadre.